Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Edna Sousa, sou designer e artesã em crochê e hoje nós vamos aprender a aula de um short infantil. O tamanho que eu estou fazendo nesse vídeo é de 2 a 3 anos porém aqui no link de descrição estará a tabela de medidas, o link para a tabela de medidas para que vocês possam conseguir confeccionar esse short para todos os tamanhos, tá bom? O modelo ensinado na aula é esse daqui, que é o famoso shortinho de blogueira. Eu coloquei esse detalhe aqui, ó, douradinho, estão vendo? E todo o material utilizado estará descrito aqui embaixo. Vocês podem estar fazendo de uma única cor ou também com sobras de fio. Vocês podem sair juntando as sobras de fio que vocês têm em casa e estar ali fazendo diversos modelos de diversos tamanhos para vocês venderem aí onde vocês moram. Tá bom? Também dá para presente para filha, para neta, para bisneta. Gente, é um charme esse short e é super rápido e fácil de fazer. Recomendo muito para vocês. Então é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o gostei de vocês aqui embaixo. Comentem quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Para que o YouTube entenda que os vídeos são bons e comece a recomendar os vídeos para outras pessoas. E, gente, não se esqueça da nossa meta, viu? Rumo a 30 mil inscritos. Então compartilhe esse vídeo para que outros artesãs também venham conhecer o canal. Beijo, gente! E vamos para a aula! E para a confecção dessa aula, eu estou utilizando três tons diferentes de verde, tá bom? Essa daqui vai ser a sequência que eu estarei utilizando. Mas vocês podem utilizar de uma única cor ou diferente sequência de cores também. E estou utilizando a agulha número 2, a tesourinha Amiga de Todas as Horas, tá bom? E uma fita métrica ali para vocês estarem medindo essa peça para vocês terem certeza do tamanho que vocês estão fazendo. A tabela de medidas, gente, estará aqui no link no box de informações, tá bom? Então é só clicar lá no link que vai aparecer para vocês a tabela de medidas. E através dela vocês conseguem fazer qualquer tamanho. Eu estarei utilizando, gente, o fio Cleia, tá bom? Esse daqui, ó, eu estarei utilizando duas pontas de fio, tá bom? Porque ele é um fio mais fino, então eu prefiro trabalhar com duas pontinhas para estar deixando ele ali um pouquinho mais grosso. Mas vocês podem trabalhar com qualquer fio de algodão. Eu vou prender o meu fio na agulha. E a primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu dou uma laçada, venho aqui no primeiro ponto, ó, introduzo a minha agulha e faço um ponto alto. Dou uma laçada, novamente no mesmo ponto, um ponto alto. Uma laçada, novamente no mesmo ponto, eu faço um ponto alto. Eu vou fazer duas correntinhas de espaçamento, dar uma laçada e aqui dentro, novamente, eu faço uma sequência de três pontos altos. Duas correntinhas de espaço, uma laçada e, novamente, aqui, uma sequência de três pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, uma laçada e, no mesmo local, um ponto alto. Então, gente, essa... Não, gente, desculpa. Faço aqui uma sequência de três pontos altos. Uma correntinha de espaço e um ponto alto. Então, gente, vamos lá. A sequência ficou como? Cinco correntinhas de início, uma sequência de três pontos. Duas correntinhas de espaço, novamente, três pontos. Duas correntinhas de espaço, três pontos. Duas correntinhas de espaço, três pontos, uma correntinha e um ponto alto. Tá bom? Ele vai ficar esse desenho. Tão vendo? Vou fazer aqui duas correntinhas, viro a minha peça, dou uma laçada e, nesse primeiro espaço aqui, olha, aqui dentro eu faço dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, dou uma laçada. Nesse próximo espaço aqui, onde eu fiz as duas correntinhas, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas e, novamente, três pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha de espaço, dar uma laçada e pulo aqui pro próximo espaço. E aqui dentro eu faço três pontos altos. Faço, novamente, duas correntinhas de espaço, uma laçada e, no mesmo local, eu repito, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho pro próximo espaço aqui, ó, e faço três pontos altos. Duas correntinhas de espaço, dou uma laçada e, no mesmo local, eu repito, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, dou uma laçada e, aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. E, no último ponto, gente, eu faço aqui, ó, no ponto sobre ponto, tá bom? Pra que a carreira, ela finalize dessa forma. Se você estiver fazendo com quatro tonalidades de fio, agora chegou a hora de você trocar. Se você não estiver fazendo troca de fio, você só continua. Eu vou pegar aqui o meu fio, vou cortar, puxar pra fechar bem com o nó, estão vendo, ó? Ficou dessa forma e eu venho e mudo de tonalidade. Também estou utilizando o fio canha, duas pontinhas, estão vendo? Prendo aqui com o fio, né, na minha agulha. Venho aqui aonde eu finalizei a minha carreira, ó, e faço um ponto baixo. Três correntinhas, dou uma laçada e pulo pro próximo espaço e, aqui dentro, eu faço três pontos altos. Uma correntinha de espaço, dou uma laçada e, aqui, gente, eu cheguei na carreira, no ponto onde é sequencial de ponto leque. Então, eu repito. Três pontos altos. Duas correntinhas e, no mesmo local, três pontos altos. Eu faço uma correntinha de espaço, dou uma laçada e, no próximo espaço, eu faço três pontos altos. Eu faço uma correntinha de espaço, dou uma laçada e, aqui, novamente, é o ponto leque. Então, eu repito. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local. Bom? Eu vou repetir a sequência, gente, que eu já fiz na minha carreira. Quando eu chegar ao final da minha carreira, eu retorno com vocês, mostrando como foi que ficou, tá bom? E explicando a próxima etapa. Finalizei, gente, a minha carreira. Então, assim, a mesma sequência que eu repito desse lado, eu repito desse, tá bom? Então, a peça, ela acaba sendo espelhada, tá bom? Aqui é o centro. Então, da mesma forma que eu faço desse lado, eu faço desse. Eu faço aqui, ó, duas correntinhas e viro a minha peça. Dou uma laçada e, aqui, dentro, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Nesse próximo espaço, né, eu faço aqui três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Aqui, eu cheguei no ponto leque. Então, eu vou fazer três pontos altos, duas correntinhas de espaço e três pontos altos. Vocês podem perceber, gente, que somente nos pontos leques são aonde eu faço duas correntinhas de espaço, tá bom? Durante toda a sequência da minha carreira, todos os outros pontos, quando há necessidade, eu faço somente uma correntinha de espaço. Pra que a peça fique uniforme e eu sempre saiba ali o lugar certinho aonde se deve colocar o leque, tá bom? Pra mim não ir perdendo no processo de confecção. Então, eu vou repetindo, gente, somente o que eu já fiz nas carreiras anteriores. Eu vou finalizar essa carreira e eu volto com vocês mostrando como foi que ficou e explicando a próxima etapa. Agora, eu estou utilizando o fio Camila. Gente, esse fio Camila, ele é bem parecido com o fio Anne, então, ele só, eu estaria utilizando somente uma ponta do fio. Eu venho aqui, prendo da mesma forma que eu fiz quando foi necessário a troca de fio. Então, eu faço um ponto baixo, três correntinhas, dou uma laçada e aqui no espaço eu faço três pontos altos. Uma correntinha de espaço, no próximo ponto, né, no próximo espaço eu faço três pontos altos. Uma correntinha de espaço e aqui eu cheguei no leque, então, eu faço três pontos altos, duas correntinhas e, novamente, três pontos altos. E eu vou trabalhar, gente, até totalizar aqui oito carreiras, tá bom? Uma coisa, você sempre tem que lembrar que essa peça ele estica bastante. Então, depois de um lado finalizado, nós vamos trabalhar o outro lado até totalizar a sétima carreira, tá bom? Quando eu chegar na sétima carreira, que seria essa penúltima carreira aqui, eu volto com vocês mostrando como foi que ficou e explicando como que é feita a junção dos dois lados. E eu fiz, gente, terminei o primeiro e fiz aqui o segundo, certo? Estou na penúltima carreira. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar, ó, eu faço aqui duas correntinhas, certo? Venho aqui, ó, no outro que já está pronto, no primeiro ponto aqui, ó, eu faço um ponto baixo, certo? Estou posicionando ele assim, ó, ele já tá preso aqui em cima. Dou uma laçada e aqui dentro eu faço dois pontos altos. Venho aqui, ó, no que já está feito e faço aqui um ponto baixo. Venho no próximo que eu estou fazendo, nesse espaço eu faço três pontos altos. Venho no que já está pronto e faço um ponto baixo no espaço. E aí eu vou fazendo, gente, dessa forma. Eu faço aqui o ponto no da frente normal. Porém, nessa última carreira, aqui a parte onde eu estou fazendo a costura, de vez eu fazer a correntinha que eu, teoricamente, deveria fazer, eu venho aqui atrás e faço um ponto baixo. Que é equivalente a uma correntinha, tá? O espaço vai ficar ali do mesmo tamanho. Porém, ela vai ser utilizada para fazer a costura da parte da frente com a parte de trás. Cheguei aqui, gente, olha, onde é o leque, tá vendo? Eu faço três pontos altos. Aqui eu faço um ponto baixo, certo? Porém, a partir daqui, gente, é onde vai ser as pernas, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma correntinha, dou uma laçada e venho trabalhando aqui, normal, até chegar ali no meio das pernas. Então, eu vou trabalhar essa sequência até chegar aqui. Cheguei, gente, aqui no meio das pernas, né, no gancho. Eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, certo? Essa aqui é a minha parte de dentro, tá bom? Então, eu venho aqui, faço um ponto baixo, ligando um lado ao outro aqui no meio. Faço duas correntinhas, viro a minha peça, eu conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas e aqui eu faço um ponto baixo. Dou uma laçada e volto, gente, a trabalhar aqui, ó, a outra parte do meu short, tá bom? Então, aqui no meio, ó, ele tá interligado, estão vendo, ó? E eu simplesmente volto a trabalhar aqui do outro lado, normalmente. Então, eu vou fazer toda a... Essa parte aqui. Quando chegar aqui, eu faço, novamente, a costura na lateral. Quando eu finalizar, gente, essa costura na lateral, eu retorno com vocês pra gente fazer a próxima etapa. E ficou, gente, dessa forma a nossa peça até o momento, né? Eu finalizei aqui com um ponto e cortei o meu fio. Agora eu vou fazer a parte das pernas, tá bom? Eu vou fazer, gente, essa mesma sequência de cor. Então, eu vou vir aqui com um verde escuro. Na verdade, com um verde bandeira, né? Prendo ele aqui no meu fio. E começo a trabalhar a partir do meio. Então, eu venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Tá vendo, ó? Faço duas correntinhas. Dou uma laçada. E aqui nesse meio, onde foi feito o ponto baixo, eu faço um ponto alto. Dou uma laçada. E no próximo ponto de espaço, né? Eu faço um ponto alto. Fica dessa forma aqui nesse meio. Tá vendo? Vou fazer uma correntinha de espaço. Dar uma laçada. E aqui no meio, ó. Do leque, eu faço três pontos altos. Faço uma correntinha de espaço. Dou uma laçada. E aqui nesse próximo espaço, eu faço três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Uma laçada. E nesse próximo espaço, três pontos altos. Eu vou fazer isso, gente, durante toda a sequência dessa carreira. Tá bom? Até finalizar ela. Eu vou fazer essa carreira. E faço a próxima repetindo, gente, a mesma sequência. Tá bom? Gente, e eu fiz aqui as duas carreiras. Estão vendo? É, pra descer o shortinho. Quem quiser pode fazer, por exemplo, quatro carreiras. Tá bom? Ou quem quiser descer pra se formar numa bermuda ou num short, também pode descer tranquilamente. Eu optei por fazer só duas carreiras. Porque como ele é um shortinho de praia, ele realmente precisa que seja mais curtinho. Mas aí você pode fazer mais longo pra quem a gente tá utilizando no dia a dia da criança também. E aí eu vou fazer o acabamento aqui, que é o barrado, né, desse short. Como que eu faço? Eu já fiz uma correntinha. Eu dou uma laçada. Introduzo a minha agulha. Puxo meu fio e fecho tudo junto. Fazendo um meio ponto alto. Vou repetir. Dou uma laçada. Venho no próximo ponto e puxo meu fio. Fiquei com três almas na minha agulha. Eu fecho tudo junto. Eu vou fazer isso, gente, durante toda a minha carreira. Tá bom, gente? Desculpa se vocês estiverem escutando as crianças gritando do lado de fora. É que hoje resolveram tudo bem brincar na rua, na porta da minha casa. E minha mesa fica bem na janela. Então, eu escuto tudo. E aí, ó, vai ficando dessa forma aqui, ó. Estão vendo? Eu vou fazer todo esse acabamento. Venho aqui e faço essas carreiras, né, desse outro lado também, pra formar aqui a outra perna. E aí, quando eu finalizar, eu retorno com vocês pra gente fazer o cos, tá bom, do nosso short. E ficou, gente, dessa forma o nosso short, tá bom? Eu aumentei uma carreira nas laterais, porque eu não gostei do contraste que ficou de um verde pro outro, sem tá essa costura no lateral. E aí, agora eu vou fazer essa parte aqui de cima. Eu vou pegar o meu fio, prender ele aqui na minha agulha e vou vir aqui na lateral. Nessa lateral, gente, eu vou prender e eu vou fazer... Eu vou prender com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, dar uma laçada e vou fazer toda essa carreira de pontos altos. Então, entre uma ligação, a ligação entre um ponto e outro, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, se ele for menorzinho assim, eu faço só um ponto alto. Na ligação entre um ponto e outro, eu faço um ponto alto. Quando o ponto alto é mais espaçado assim, eu faço dois pontos altos. Eu vou fazer isso, gente, durante toda a minha carreira, tá bom? Então, vou aproveitando também pra esconder as pontas de fio pra ficar um acabamento mais bonito, mais delicado. E quando eu finalizar essa parte, eu retorno com vocês pra que nós possamos dar continuidade a essa parte da cintura. Eu cheguei ao final da minha carreira de pontos altos. Estão vendo, ó? Ele fica bem... Uma carreira bem bonita. Eu gosto de fazer, gente, essa carreira de pontos altos porque eu acho que fica mais reforçada a peça, tá? Eu recomendo pra vocês, Cris, porque eu acho que fica sempre mais reforçada se eu fizesse a primeira carreira de pontos altos. Agora, eu vou mudar pro ponto tela, tá bom? Que é o ponto... Eu conheço como um pontinho tela. Eu vou fazer aqui. Quatro correntinhas. Eu dou uma laçada, eu pulo um ponto de base e no próximo ponto eu faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto de base e no próximo, um ponto alto. Eu vou fazer isso, gente, durante duas carreiras. Quando eu finalizar essas duas carreiras de pontinho tela, eu volto com vocês pra que nós possamos fazer o acabamento e finalizar essa peça. E ficou, gente, dessa forma as minhas duas carreiras de pontinho tela aqui finalizadas. Estão vendo, ó? Eu gosto bastante, gente, desse pontinho tela aqui em cima. Fica bem justinho, bem confortável também pra cliente. Agora, eu vou fazer o acabamento dessa parte de cima. O acabamento, gente, que eu vou utilizar vai ser o mesmo acabamento que eu utilizei aqui na parte do short, tá bom? Então, eu fiz aqui uma correntinha. Dou uma laçada e faço meio ponto alto. E vou fazendo meio ponto alto. Um pra cada ponto de base. Durante toda a minha carreira. Quando eu finalizar, gente, essa minha carreira de acabamento, eu retorno com vocês pra que nós possamos fazer as cordinhas de amarração. E ficou, gente, dessa forma o nosso short finalizado. Agora, eu vou fazer a cordinha de amarração que vai ser o transpasse aqui nesse pontinho tela. Pra essas cordinhas de amarração, eu vou utilizar, gente, seis pontas, tá bom, desse fio. E aí, eu vou fazer ali uma medida de um metro e meio, três... Por volta de uns seis metros, tá bom? Eu vou medir cada fio com seis metros. Juntar as seis pontas e já volto com vocês. Aqui estão, gente, as seis pontas. Eu medi somente quatro metros e meio, porque eu achei que ficou grande já quatro metros e meio. E aí, eu vou fazer a minha cordinha de amarração toda em correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer ali a quantidade de correntinhas que eu achar consideravelmente boas. É, pra fazer, né, toda essa volta nessa... Nesse short, porque tem que fazer a volta no short, tem que deixar uma quantidade ali pra amarração, né? E também pra ficar penduradinho, que eu acho que fica super bonitinho, super delicadinho. E, gente, o restado final aqui das correntinhas, ela ficou com um metro, tá? E agora, eu vou vir aqui, ó, onde é o meio. E eu vou transpassando, assim, ó. E aí, gente, todo o transpasso, estão vendo, do... Da minha cordinha. E aí, gente, pra aplique, o que eu mais costumo ter em casa são os pratas, estão vendo, ó? Que eu acho que fica muito apagado com o verde. O dourado aqui, nossa, dá um brilho maravilhoso. E esse dourado, assim, ó, que ele é em ondinha. Esse daqui é o que eu menos uso, pra ser sincera. Eu acho que esse dourado aqui, ele sempre dá um charme a mais. E aí, pra ele, como que eu faço? Eu coloco ele assim, ó. Puxo aqui. E aqui, essa ponta, eu dou um nozinho bem... Bem dado. Sempre puxo bem, tá? Porque, às vezes, não... O nosso dia sai. Também não. E aí, essa pontinha aqui, eu corto. Faço a mesma coisa desse outro modo. E agora, gente, nós vamos pra parte do acabamento. Os acabamentos, gente, eu faço escondendo todas essas pontas de fio. Então, todas essas pontas de fio, elas são jogadas aqui pra trás. E elas são escondidas por uma boa quantidade de pontos. Porque, principalmente por ser short infantil, a criança vai correr, vai brincar na areia, vai andar no escorregador, vai... É criança, né, gente? Então, ela vai plantar a bananeira. E fazer tudo o tempo possível que ela conseguir. Então, pra isso, eu preciso que essa ponta de fio fique muito bem escondida, tá bom? Pra que a mãe não sinta vontade de vir aqui cortar essa pontinha de fio e correr o risco da peça desfazer toda. Então, sempre escondam bem o acabamento de vocês, tá bom? Pra que não corra nenhum risco. Então, sempre esconda bem, ó. E aí, você esconde por uma quantidade de pontos que você achar que é bom, tá? Você também pode dar ali um nozinho pra dar uma reforçada também, ó. Dei um nozinho aqui. E vou continuar escondendo por mais uma quantidade de fios ali antes de cortar. E eu vou fazer isso, gente, em todos os pontos. Então, qualquer lugar que tiver ali um pontinho, um pontinho de fio, eu venho e faço essa mesma coisa. Eu dou uma escondida, se o fio for grande, eu dou um nozinho, né? Pra dar uma reforçada. E vou escondendo, ó, dentro de tudo possível. Tá bom? Lógico. Tem fios que eu já aproveitei na hora que eu tava fazendo. E eu já fui escondendo ali no próprio ponto e tudo. Mas é bem importante que vocês darem uma revisada em toda a peça pra ter certeza que o acabamento está em pecado. O ensinado na aula é esse daqui, ó. Que é o famoso chartinho de blogueira. Eu coloquei esse detalhe aqui, ó, douradinho. Estão vendo? E aí, ó, douradinho.